Salve, salve galera do canal, bom dia, beleza? Aqui quem fala é Hassan, Hassan TV. Hoje, acordei cedo aí, domingão, dia 16 de fevereiro. A gente vai fazer uma arbitragem lá em Cotia, pro evento Força Bruta. Vai ser televisionado na Globo ao vivo. Então, agora são seis da manhã. O Thiagão vai vir me buscar aqui pra me dar carona pra Cotia. Agora eu deixei ração com cachorro aqui de aquelas, ó. Olha, já me engancéi. Deixa uma ração pra ele já pra ficar o dia fora, né? E vamos acompanhar o dia aí pra ver como é que funciona o dia de um árbitro de strome. Acompanha aí, galera. E aí, galera. Chegamos aqui no evento aqui do Força Bruta, Cotia. Um dia bacana. A equipe toda aí, ó, trabalhando no evento. Bombeiro, enfermagem aqui, tudo. Olha a equipe da Globo fazendo cobertura aqui do evento. Vai, vai espetacular. Daqui a pouco o público ganha esse direito também. A terra de recorde, o Sudamericano aqui, 160 quilos da cangalha. Marcos vai fazer hoje. Olha o parceiro. A gente vai analisar. Daqui a pouco a gente entra ali pra conversar com a galera. A equipe aí, ó, Strong. Ferraria. Tomei as pias, hein, galera. Matheus. Catona. Terry Holland. São os melhores atletas do mundo, Strong. São os melhores atletas do Brasil também, ó. Olha o nosso site aí, então, aí, ó, Russo. Tirando esse posto. Aí, ó. Tudo, mano? Olha o conteúdo, né, mano? É, ó. Tiagão aqui, ó. Parece que eu tô de carona aí. Olha a estrutura da galera aqui, galera. Vamos encher o sapo da galera aqui. Olha os grandinhos das crianças. Daqui a sala de infância deles. Quem quer ver aqui na galera? Vai competir aqui. Eu sou o que, João, fica aí pra mim, João, eu vou te apontar quem você está ajudando, ó. Vamos na trama aqui, da futebolceira. Catona é o árbitro internacional. Eu tô com o árbitro nacional. Eu vou escolher alguém do lado de lá. Do lado de lá. Do lado de lá. Do chão. Você, a camiseta do Bulls e óculos escuro, né? Eu tô aqui, porque todo mundo... O João vai cantar você. O equipe é de produção. Os pessoal me chamar aí pra fazer o trampo ali depois. Eu já vim só pra homologar o recorde do Ferrari. Entendeu? Aí, ó. Aí, galera. Tô aqui na concentração, ó. Os atletas estão se preparando aqui. Jerry Frischet. O outro atleta aqui é o... O Skolski. O Harry Hollands, que me agradeceu bastante esse ano aí. Ó, tá achando isso aí, galera. Olha os monstros aí. O Matheus, que é no Skolski, que tá no banheiro. Aí, ó. O Harry Hollands. O Chulia Kov. Tá se preparando. Vai danar ele aí. E aí galera, estou com uma brindaria VIP aqui dos eventos, uma vezinha aqui pra gente que está trabalhando no evento aqui, a galera da Atlética Nutrition, fazendo a cobertura aqui, o Thiagão aí está de boas, no ar-condicionado, vou filmar os monstrinhos aqui, fazer a cobertura completa. Então, Chico de Acoa, Russo, Jerry Fruchet, americano, Irving Catuana como árbitro internacional, a galera que está trabalhando no evento aqui, tem uma área superior aqui, depois a gente sabe que a gente não invade lá pra cima, lá depois. Então, Thiagão, só de boa? Suave na nave. Suave na nave. É, faz terra lá debaixo desse sol aí, pra você ver se é fácil. Não, sei que ganha, mas ele é fraco também. Ah, nesse aí o marido vai ganhar. Vamos ver. Cadê ele? Estava atrás aí. Dá nada. Passou, passou, passou. Ele é passado com prova de... De arrastar. Olha lá, fraco, o percurso ele é fraco. É o Madeline, né mano? É. Agora é o Circus Dumbull? É o Fully, né mano? Nossa, agora é o Circus Dumbull. Agora já é. Ele é ombro. O Dumbull é amassado. 120kg. 120kg esse Dumbull aí. Você comente 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 comente. Não, comente comente comente. Comente 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 comente, acho que você recolvina. O Terry Hollands nem pegou no Dumbull ainda, pô. É o Fully. É. O Tiozão, olha lá. Ah, e ele secou pra caramba, né mano? Esse tempo pra cá, velho. Não, não, não. Não, não. Ele é amassado. Ele tá um ano já nessa dieta aí, respeito aí. Vai com muita força. É, ele perdeu uns 40kg, ó, acho que. Vamos. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Não vai não. É. Não vai não. Não vai não. Essa corrente aí, cada uma tem 70 quilos, mano. 70 vezes 5, 350 mais aquela estrutura lá, uns 400 quilos. Isso, porque ele tem um gelo bom, né? É. Rodamos agora. Esse aqui já é mais maçado. Não presta. É, o Matheus já está na frente deles aí. É, o Matheus também operou, faz um pouquinho mais. Ó. O Bridget cansou hoje. Está só olhando, né? Marquão tem uma frase no ombro da porra, velho. Marquão tem uma frase no ombro da porra, velho. Marquão, fazendo a linha com o cimento. Daqui a pouco a gente vai fazer a arbitrage do record sul-americano de Cangalho. Aqui é o nosso espaço! Aqui é o nosso espaço! Olha o meu marco! E aí galera, agora estou na concentração aqui com o Ferrari, ele está se preparando aqui para fazer a prova para febrar o recorde em rede nacional e concentração total, amparo da esposa e a esposa. E aí 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 Obrigado.